Amor Amor porque você me Eu apenas Vou te fazer Feliz você você não Eu não vou conseguir Mais viver Ainda lembro Até hoje Está no pensamento Amor me dá Uma segundo Eu vou ser melhor De hoje em diante Você não Foi ter me esquecido assim Ainda sinto você Aqui dentro de mim A nossa paixão não Mas ainda É forte O bastante Para querer você Tendo você Estou num paraíso O que eu estou amando Eu sei que Muito não vou Mas a idade não importa Quando você gosta de alguém Quero ouvir Essa pessoa Essa pessoa Ela não me Eu tenho mais É que correr atrás De alguém que me O que Que goste de mim Do jeito que eu sou Eu passo ou vou O coração bate E eu começo a chorar Amor Eu sou MC mas sim Estou apaixonado Você gosta de mim E não quer ficar dizendo Foi sofrendo Pois sofrendo Vou dentro Eu canto esse No meu pensamento Eu guardo o seu retrato Quando vou dor Já pensei Até mesmo Eu morrer Morenas Vocês Vocês valem Mais que um diamante Eu não sei se eu voar Não dá pra colocar Outra em seu lugar Não faça Isso como eu Ele está Sedento de paixão E E na porta Eu entrei Em um desespero Abre Pois não deu pra Era quem